Desde que nasci, que estive sempre no meio da moda por causa do meu pai, mas nunca tinha pensado na moda como aquilo que eu queria fazer, como aquilo para mim era o trabalho do meu pai, não era o meu. O caminho percorrido por Inês Turcato até chegar à plataforma principal do Portugal Fashion, a conquista do Japão por inúmeras marcas portuguesas e o boné mais importante da vida de Rui Veloso, este sábado no Fashion Film Factory.